Solteiro eu vim, solteiro eu vou Nasci sozinho mesmo que se foda o amor Ai, 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 bebê Não vai, pode escolher Quer sugar ou quer não ver? Quer sugar ou quer não ver? Ai, 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 bebê Esse é o Bruninho que tá tocando Solteiro eu vim, solteiro eu vou Nasci sozinho mesmo que se foda o amor Solteiro eu vim, solteiro eu vou Nasci sozinho mesmo que se foda o amor Ai 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 bebê também pode escolher Quer sugar ou quer não be Esse é o Bruninho que tá tocando